Caras e caros camaradas, cumpro em primeiro lugar o dever de garantir que estão todos acordados e atentos a este Congresso por volta da meia-noite. É muito bom ver que assim é. Cara Joana Sá Pereira, Presidente da Mesa do Congresso. Caro José Eduardo Gouveia, Presidente da Federação de Braga. Caro João Martinho Marques, Presidente da Comissão Organizadora do Congresso. Caro José Dias, Presidente da Mesa de Honra e nele saúdo todos os membros da Mesa de Honra. Caro Bruno, Secretário-Geral da IUS e cara Ana, Secretária-Geral da IES. Caro Miguel Matos, Secretário-Geral da Juventude Socialista. Caras e caros camaradas, hoje somos congregados a discutir o futuro da juventude socialista. E pelo peso político nacional que a juventude socialista tem, somos também chamados a discutir o futuro do país. A juventude socialista não se caracteriza por se acobardar perante os problemas. Aquilo que nos caracteriza é a forma distinta, valente como os enfrentamos. Sem a JTS e sem o PS, sabemos bem demais o país que hoje teríamos e sem dúvida que esse seria também um país mais pobre. Um país sem escolas, sem estradas, sem universidades, sem hospitais, que mostrou em 1974 o ser um verdadeiro berço da civilização. Com uma escola pública que irmanou os portugueses nas suas oportunidades e sem a qual pessoas como eu e como vocês jamais poderiam almejar ter um grau de liderança nacional como aquele que a juventude socialista demonstra hoje neste Congresso. E não é só do Estado Social que temos de nos orgulhar. A nossa bandeira da juventude socialista é vermelha, mas hoje também é azul e amarela, porque daqui de Braga estamos à mesma distância de Faro e de Madrid, à mesma distância de Paris e de Viena, e muito em breve estaremos mais perto de Vigo e do Porto, numa união de povos europeus, que são irmãos, que perante pandemias, guerras ou pestes, jamais, jamais voltarão a caminhar sós. E não caminhamos sós, porque temos entre nós quem nos aproxime, o Francisco, o Tiago, a Inês e a Ana, na Young European Socialists. E com o grande orgulho que é para nós termos eleito, a partir da juventude socialista em Portugal, o Bruno Gonçalves como Secretário-Geral da IUSI. A nossa bandeira, que é hoje das cores do arco-íris, por termos percebido que a noção de liberdade que tínhamos em 76 não cobria todos por igual. E é um orgulho, mas é um orgulho mesmo, que o nosso projeto de revisão constitucional, no qual os militantes da juventude socialista estão fortemente envolvidos, incluindo eu próprio, quebre de uma vez por todas com a concepção binária do mundo, e essa concepção binária do mundo é o que estamos a tentar alterar. Perceber de uma vez por todas que nem à luz da Constituição, nem à luz de nenhum documento desta República, os direitos são do homem, porque os direitos são da humanidade, e essa distinção faz toda, mas mesmo toda, a diferença. Para os jovens portugueses é um rasgo de esperança. Para os jovens da comunidade LGBT é um grito de vitória. E na voz do primeiro ministro de Portugal é mais do que isso. É uma página da história. E por muito que custe aos extremos da direita, de nós e connosco, também se faz a história deste país, também se faz a história de Portugal. O país para o qual avançámos, e que esta moção também representa, coloca o Estado como harmonizador, mas conhece que a liberdade vem mesmo de dentro de nós. À esquerda e à direita procuram descredibilizar esta visão, tentando passar uma tábua rasa por 900 anos de história. À esquerda procura-se em nome de uma causa estrutural e importante para a juventude socialista que o combate ao racismo apontar um dedo de culpa a todos, sem exceção, pelo pecado original que devemos reconhecer no colonialismo. Dizê-lo dessa forma é não perceber, é não perceber que os rapazes que foram à força para a guerra e que hoje são antigos combatentes, foram os mesmos que marcharam de Santarém para nos entregar a liberdade, para estarmos hoje neste Congresso a discutir o futuro de Portugal. E que antes de tudo, eles foram, acima de tudo, vítimas. Por outro lado, à direita, procuram reativar uma visão de glória passada, pois para mim não há glória nenhuma a enriquecer explorando o próximo, muito menos com povos que são evidentemente nossos irmãos, e muito menos concentrando a riqueza nas mãos de uns poucos de sangue azul enquanto o povo morria à fome e à miséria. E isto é verdade em Portugal, e também é verdade no Catar, em que a juventude socialista tem tido também uma posição liderante na condenação dos atropelos aos direitos humanos que assistimos na organização deste último Mundial de Futebol. A direita, falo desta forma, porque verdadeiramente não acredita no que nós acreditamos, porque verdadeiramente não tem esperança na ambição e na garra dos portugueses, pois eu acredito que os melhores dias de Portugal não ficaram no século XVI. Estão em 2030, estão em 2040, estão em 2050 e por aí adiante estarão, enquanto a juventude socialista cá estiver, para fazer seu trabalho e para construir este futuro. O pior pesadelo destes extremismos é que encontremos um outro caminho. O caminho da lusofonia, dessa língua tão bonita, da mais falada no hemisfério sul deste planeta, que estabeleçamos uma comunidade entre povos que são irmãos, que comungam da mesma língua. E para isso é preciso reconhecer que as minorias, sejam elas étnicas ou identitárias, precisam também de políticas públicas positivas para a sua inclusão. Os desafios do nosso tempo requerem uma abordagem nova. E nesta abordagem nova, cabem muitas coisas com as quais os nossos antecessores não tiveram que se preocupar. As manifestações de hoje, pela ação climática e em defesa do planeta, em defesa do planeta que nos acolhe a todos, ainda que de forma temporária, não podem, não devem e jamais serão desvalorizadas pela JTS. E aquilo que sabemos hoje bem demais, é que precisamos da ação do clima a qualquer preço, mas não a qualquer custo. Porque se o custo for deixar para trás, os milhares de trabalhadores que em matosinhos ou em cines, são afetados por esta ação climática e pela sua transição, então não estamos verdadeiramente a falar de ação climática, estamos condenados ao fracasso. E a ser assim, as alterações climáticas estão vistas do ponto de vista do privilégio. E do ponto de vista do privilégio, não há ação climática, há ações de jardinagem. E nessas, a juventude socialista não colabora. É também nesta causa, tão geracional e tão nossa, que os deputados da juventude socialista têm estado envolvidos e compenetrados. E o egoísmo da direita liberal em nenhuma outra se manifesta de forma tão clara. Uma vez que o ainda líder da iniciativa liberal se recusava ainda há poucos meses atrás a tratar da ação climática como de uma crise. E não sei sequer se os fenómenos climáticos extremos que temos vivido no país o terão feito já a mudar de ideias. Em contrapartida, nós não só propomos como fazemos. Propomos ações de transporte público. Propomos ações de empoderamento da reciclagem. Propomos aos cidadãos que tratem das suas casas. Que tornem as suas vidas mais sustentáveis do ponto de vista ambiental. Em resposta a esta crise climática, nós apresentamos o maior plano ferroviário de sempre para a descarbonização do país. E este não é só o partido dos comboios. Este é o partido do comboio da liberdade. E nós temos muito, mas muito orgulho nessa história. Nessa história do Partido Socialista e da juventude socialista. E não nos envergonha, nem nos torna menos de esquerda, valorizar a ação da concertação social. Porque acreditamos mesmo que os trabalhadores só têm força quando estão unidos. Porque acreditamos mesmo que as empresas têm que ter um lugar à mesa. Mas que connosco, e quanto a juventude socialista tiver voz, jamais se sentam à mesa para baralhar, partir e dar aos mesmos. Como se a economia se tratasse do seu casino. Como se os rendimentos dos portugueses fossem um joguete ou fichas de póquer para serem trocadas entre eles. Temos orgulho em ser socialistas. E todas estas vitórias e muitas outras são a marca da água da ação da juventude socialista nos seus muitos anos de história. Ao longo dos últimos dois anos de história procurei contribuir positivamente com o meu singelo contributo como Secretário-Geral Adjunto da Juventude Socialista. E se hoje esse percurso termina, termina com uma extraordinária aventura na JTS. A qual tenho tudo a agradecer a demasiadas pessoas para aqui enumerar. Desse ponto de vista, tenho-vos a dizer que na JTS fui tudo aquilo que quis com todas as pessoas com quem quis e que levo desta estrutura embora o meu percurso não termine hoje uma extraordinária aventura e tantas, tantas histórias para contar tantos, tantos amigos para levar a jantar tantos e tantos cafés que ficaram por tomar mas agora com tempo para pagar essa fatura a todos e a cada um. E saio desta forma Desta forma, genuinamente acho que usar a expressão feliz seria talvez infeliz neste caso. Mas saio satisfeito com o contributo que dei. Saio satisfeito porque espero não ter defraudado as expectativas de ninguém desta sala. E se é verdade que são demasiadas pessoas a agradecer pois então, nos delegados deste Congresso que representam todos os militantes da Juventude Socialista tenho apenas a agradecer o voto de confiança que me foi dado para o trabalho ao longo dos últimos dois anos e o compromisso de que nesta que é a minha ainda liderança da Federação do Porto da Juventude Socialista nem o nosso comprometimento com a estrutura nacional se esvai nem ninguém nesta sala jamais deixará de ser bem-vindo ao Porto e muito menos da minha ação parlamentar deixarei algum dia de ser o porta-voz com todos os deputados da Juventude Socialista das ambições de todas as pessoas nesta sala e de todos os mais de 20 mil jovens socialistas que procuram aqui realizar os seus sonhos. E essa camarada essa é a melhor emoção que me ocorre é que na face da adversidade um socialista seja ele militante de base ou deputado da Assembleia da República nunca caminha sozinho porque no fundo todos nós somos socialistas com os outros mas a nossa missão desde o primeiro minuto em que assinamos aquela ficha de militante que mais parece um contrato de compra de casa e que em certa medida para mim foi mesmo encontrar uma casa a partir desse momento não somos só socialistas com os outros somos socialistas pelos outros e essa é a principal emoção que aqui me ocorre neste momento de orgulho do percurso da juventude socialista viva a juventude socialista viva o Congresso Nacional viva Portugal E.J.E.S. 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 Aplausos E.J.E.S. 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 E.J.E.S.